Hora da gente falar em esporte. Sempre, né? Democracia sempre. Em primeiro lugar, as pessoas decidindo o seu futuro. Foi um jogão em Toledo, no oeste do estado. O time da casa saiu na frente com o Revison. Eu gosto dos nomes dos jogadores. Mas que paulada, hein? Nossa, lá na gaveta. Nome de craque, gol de craque. O Leão empatou com o Bruno. Olha lá, você vai ver o empate do Leão da Estradinha. E virou o jogo lá em Toledo, rapaz. Não teve como. Epa! Foi um jogaço. Quer ver só? Depois disso, só deu Toledo. Júlio Pacato foi lá e fez 2x2. Empatou. Aí o José Neto, você vai ver, vai receber. Caixa, 3x2. E o Adriano também fez. Mas dois gols de falta, é isso mesmo? E dois golaços. Toledo ganhou por 4x2. Do Leão da Estradinha. Vamos agora aqui pro Couto Pereira. Ver como é que foi o jogo do Curitiba. Contra o Maringá. Põe pra gente os gols. O Coxa saiu na frente. Você vai ver a cabeçada do Alan Costa. Onde ele subiu? Foi lá no oitavo andar. Mas meteu-lhe uma traulitada de cabeça. Não a cabeçada. Isso é um chute. Depois dessa bobeira aí, ó. Ei, meu Deus do céu. O zagueirão do Coxa recuou. O Wilson, ao invés de chegar quebrando, tentou dominar a bola e tirar do centroavante. E o Thiago Orobó foi lá e fez 1x1. Aí teve muita oportunidade pro Curitiba. Bola na trave, bola no travessão. Mas não teve jeito. O jogo acabou empatado em 1x1. O Atlético também jogou ontem, tá? O Atlético empatou na segunda rodada do Paranaense. Foi um 0x0 contra o Cascavel Futebol Clube. O Atlético pegou os dois times de Cascavel de uma vez só. Pegou na primeira rodada e perdeu para o CR Cascavel. E agora o Cascavel FC. São dois times diferentes lá. Cianorte e Operário também empataram. Em 0x0 os dois jogos aí, sem nenhum gol. Hoje quem entra em campo é o Paranaclube, que tem o segundo jogo em casa contra o Foz, o Iguaçu. E também o CR Cascavel contra o Londrina. Esses dois jogos hoje fechando a rodada do Campeonato Paranaense.